Centro Integral de Gestão de Crise se controla o movimento durante o estado de emergência da RUAC, onde prevê o ataque do vírus Corona da RUAC. Porta-voz Centro Integral de Gestão de Crise, o dito da Silva Vegas, durante a conferência em prensa e a Centro Media Center, dele sexta-feira, semana 9. Sobre o movimento, a segunda etapa, o estado de emergência, nós estamos em movimento e comparamos o estado de emergência primeiro mais ativo e agora. Agora, nós temos a responsabilidade dos coordenadores do BEMAC e do Centro Integral de Gestão de Crise que nós atuamos a monitorização regular do BEMAC e o serviço, ou que nós temos o movimento e o serviço. Bom, vamos lá. É o fogo ou совет genocidou-se ao conflito de quiloso espíritas? Setembro-se a cor da fina d patterns. A comunidade na FATIN compreende o russo, o que é que a gente tem competência e a gente responde, mas isso não acontece. Mas na FATIN é parte de segurança, parte de proteção civil. O Ministério Estatal, o que é que a gente tem que fazer a sensibilização de informação, o que é que a gente tem a comunidade, a consciência, a gente tem que fazer a transmissão local, a gente tem que fazer a sensibilização, a gente tem que fazer a conhecimento. O Ministério Estatal, o que é que a gente tem que fazer a comunidade, a gente tem que fazer a situação, a gente tem que fazer a saúde importante. Tira observação, televisão, educação, Timor, Rahu e a quarta-feira ou sexta-feira, movimento e manotransporte e a cidade dele, Livre Tevez. Citação Nebel provoca a transmissão do vírus Corona, banquira a população síria, la halotur padrão, organização mundial da saúde, a gente tem que fazer a distância física no social. Antes, nem o presidente da República, Francisco Gutiérrez, rumor isso. A extensão do estado de emergência da RUAC, que é o Fernando Ressinual, o Fulan April e todo mundo ressinjito o Fulan Maio, mas Evangelha do Ressinjito. A extensão do estado de emergência de Moço, que é a re constitutiva autorização do Parlamento Nacional e o Fulan Real, que é o Fulan Real, mas Evangelha do Ressinjito, o Fulan Real, que é o Fulan Real e o Ressinjito, que é o Fulan Real e o Ressinjito, que é o Fulan Real e o Fulan Real. A extensão do estado de emergência vai o Fulan e a TAM ao governo, não entidades relevantes. Preparar de que lutem de salva em minha vida a Nessantricus em Botliu. Reportagem TV